Oi meu nome é Luque, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E calma, eu tô animado pra gravar esse vídeo Acontece que tá muito frio Pra eu expressar a minha animação Tudo isso daqui que você tá vendo aqui É frio Eu não consigo entender esse pessoal que fala Não, frio é estilo, gente Na boa, gente, na boa Isso daqui não é estilo E aí fica um saco, velho Porque meu olho fica vermelho, parece que eu fumei maconha E meu nariz fica desse jeito Parecendo que eu cheirei uma carreirinha, entendeu? Mas enfim, eu não tava preparado pra gravar esse vídeo Acontece que eu acabei de ler Um Twitter aleatório no Twitter, né Que é lá que se lê Twitter De um rapaz, de um pessoal metendo pau na série The Rhyme Que é uma cópia de The Walking Dead e Dark O que eu acho muito exagero Então no vídeo de hoje eu quero falar sobre a série The Rhyme Pra você que não viu essa série Essa série ela conta a história Do mundo apocalíptico, né Onde a série ela começa com uma menina Que tá chegando na escola Conversa ali com os amigos ali O comecinho é muito foda E daí o pai da menina pega e chega e fala Fulana, vamos embora, vamos embora Ela não, pai Não sei o que, ela tem uma escola Tipo assim Uma coisa bem estranha, né Tipo assim Seu pai tá te chamando pra ir embora da escola E a guria quer continuar na escola Ah, e a série é dinamarquesa Não é alemã, não é russa É dinamarquesa a série Aí eles saem da escola Tipo assim, tá vindo uma tempestade gigantesca Entendeu? O tempo assim tá fechado Vai chover canivete E eles começam a andar pela estrada E eles começam a ouvir no rádio Que tava vindo uma tempestade Depois eles escutam de novo Que as pessoas tão morrendo E depois eles escutam de novo o rádio Falando que a chuva tá matando as pessoas E daí eles chegam num trânsito Gigantesco o trânsito Não tem como eles ir pro lado Nem pra frente Nem pra trás Nem pra eles sair com o carro Pra canto nenhum E daí eles saem do carro E começam a correr pra floresta Porque a chuva tá vindo logo atrás Até que eles chegam em um bunker Que tá escondido na floresta E daí eles ficam nesse bunker lá Eles entram lá E ficam dentro desse bunker lá E tipo assim O pai e a mãe morrem Eu já vou te soltar esse spoiler Assim na sua cara Pra você ficar esperto comigo Aí ficam só os dois irmãos Lá dentro do bunker E isso se passa seis anos Até eles terem contato Com o mundo exterior Entendeu? Fora do bunker Porque eles não saíram de jeito nenhum Porque eles sabiam que a chuva Matava as pessoas A chuva tem um vírus Alguma coisa assim Que mata as pessoas E tem uma parte Que o pai da menina O pai do Hasbro Pega e fala assim Proteja o seu irmão De qualquer custo Não saia daqui Não deixe ninguém encontrar ele Então alguma coisa tem Esse spoiler Eu não vou dar pra vocês Mas é isso gente É sério Eu vou tentar resumir o máximo possível Pra vocês aqui A série ela se passa Em um mundo apocalíptico Entendeu? Onde metade da humanidade Foi morta Por causa dessa chuva Porque tem um vírus Nessa chuva Que alguém fabricou Esse vírus E soltou na chuva Por algum motivo E o pessoal não pode andar Na chuva Entendeu? Porque se você andar Na chuva Se você se molhar Você vai morrer Se você viu o trailer da série Você deve ter pensado A mesma coisa que Eu esqueço de respirar Deve ter pensado A mesma coisa que eu Vale a pena assistir Essa série Porque tipo assim Se alguém se molhar A pessoa morre Vale muito a pena assistir Porque tipo assim Como que você vai se defender Da chuva? Entendeu? Se você andar por um canto Caiu uma gotinha em você Você morre Mas enfim Voltando lá pro Twitter A única coisa que eu achei Parecida Foi que The Walking Dead Tem muito daquela gravação De ficar Apesar Tipo assim Eles ficam muito sozinhos Entendeu? Eles andam ali Mas você não vê movimento A não ser do zumbi Entendeu? Essa série The Rhyme Isso é colocado em dobro Entendeu? Porque ninguém se arrisca A andar Ninguém se arrisca A andar ali Porque E se chover Tá todo mundo na merda Entendeu? Então a série Ela é muito Como é que eu posso dizer? Ela é silenciosa No sentido de você Não ver muitas pessoas Caminhando Entendeu? Dark A única coisa que eu achei Parecida com Dark Foi a cor Tipo a gente sabe Filtro de Instagram Que você coloca aquelas cores Então Essa The Rhyme Ela é muito cinza Entendeu? Eu não gosto muito De ficar falando de detalhe Assim Porque Quando eu assisto um vídeo Sobre isso Eu não entendo Porra nenhuma Do que eles estão falando E por isso que eu evito Falar sobre essas coisas aqui Porque nem eu entendo Eu vou falar uma coisa Que eu não entendo Mas é isso Filtro de Instagram Filtro Filtro de Instagram Eu entendo Então tem esse filtro Cinza Entendeu? Tirando isso Foi a única coisa Que eu achei parecido Com The Walking Dead E Dark Eu vi gente reclamando Dos atores também Gente Pra mim Os atores são perfeitos Principalmente Quando começam os flashbacks Porque Armando Hasmund É a mesma É a mesma pessoa Do presente E dos flashbacks É a mesma Não é só a mão do cabelo O Hasmund Os flashbacks dele É uma criança Mesmo Uma criança E a criança É muito parecida Com ele Entendeu? O ator ali É muito parecido Com ele E eu fiquei impressionado Porque eu achei Que eram alguns defeitos Alguma coisa Tipo assim Eu vou fazer um comentário Espero que alguém Tenha pensado nisso Também Tenha passado pela cabeça Porque quando eles chegaram No bunker É o Hasmund Criança E depois quando eles Foram sair do bunker O Hasmund Já era um adolescente Já entendeu? Já tava quase tirando barba Que ele não tem E tipo assim A irmã dele Criou ele Tipo assim Eles ficavam de cueca Ela só de calcinha Porque teve intimidade Isso depois Que eu terminei Depois que eu me ambientei Ao clima da série Mas logo de primeiro Nas primeiras cenas Que aparece a irmã dele E o Hasmund E tipo assim Ele tá só de cueca E ele vai se barbear E a irmã dele vai ajudar Eu falei Gente Será que tá rolando um incesto Porque tipo assim O carinho É muito grande Entendeu? Deu uma extrapolada ali Entendeu? Mas A série é muito boa Eu indico Acho que esse vídeo Ficou muito confuso Mas enfim O vídeo vai ficando por aqui E até mais Eu queria convidar Ah Eu queria fazer uma live Aqui no canal Eu já fiz Eu fiz uma live Eu sei que deu certo Então domingo Eu pretendo fazer uma live Pra gente falar sobre Scam Pra gente conversar Sobre tudo que aconteceu De Scam até agora Eu vou assistir tudo de Scam Até domingo Pra gente conversar Então O que vocês acham Se vocês curtiram a ideia De fazer uma live domingo Às 6 horas da tarde Horário de Brasília Deixe Dá um dislike Entendeu? Não dê like Dê um dislike Aqui no vídeo Pra eu saber Quantas pessoas Vão estar participando da live É Eu vou postar alguma coisa Pra relembrar vocês Então Até mais Falou E assistam The Ryan E até mais Fui Com uma coisa assim Bem confusa Esse vídeo